Música Aproveitamos o domingo para vir até os campos de almendra Eu ia falar espanhol Almendra Isso Amêndoas Na região de Les Garrigues, essa cidade é Arbaca Isso Pararam que a Arbaca controla Eu só falta uma plantação para mim Tem diferentes plantas, diferentes flores e tal E tem um período específico que eles dão a floração, que eles abrem e dura pouco Aqui pelo que a gente está vendo, nessa região, provavelmente pela temperatura Já deu a floração e já começou a cair tudo Dura mais ou menos duas semanas É bem certinho Na outra semana estava chovendo e a gente conseguiu ver E essa semana provavelmente já está caindo Vamos tentar, tem essa daqui que é de amêndoa E a gente vai tentar ir para outra depois de pêssego E outra coisa, muitas dessas cidades, elas proporcionam várias coisas para fazer pelo campo Como turguiado Enfim, várias coisas que dá para fazer, se você quiser Mas a gente gosta de vir no ar livre No ar livre, rodar o que a gente quiser Descobrir por conta A gente gosta de descobrir por conta Eu conheço, vem comigo, eu conheço muito de plantologia Plantologia Música 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 Isso é uma amêndoa pessoal Eu sempre soube Mentira que você sempre comprou do Carrefour Não, mas a gente pegava o leite e amêndoa Então é isso É isso, está vendo? E tem mini bichinhos nela Mentira Cadê? Tem uma abelha gigantesca Ou é um drone É uma abelha Escuta Está do outro lado Ai meu Deus Nossa, mas ela é gigante Ok Caralho, ela é peluda Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Ai meu Deus Sai de perto, ela vai para cá Ai Aparece o desenho, ela é peludinha Que medo Vamos embora Cuidado, não vai cair, hein Eu estou no meio do nada Música 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 Olha, de caminho para Aitona A gente parou na estrada, literalmente Na estrada E literalmente tem amêndoa no chão Olha aí Isso Olha aí, não é amêndoa Nossa, quantas? E aí aqui, olha só quanto Olha como que está esse daqui Olha que da hora Deixa eu ver se eu consigo Aí, ó Isso são as amêndoas E olha como que está o campo Está muito branquinho Olha que da vida que tem E o cheiro Olha que da hora Olha Nossa Olha quanto Está muito mais do que o outro que a gente foi Esse aqui tipo Eu não sei dizer exatamente onde está Porque está no meio do Olha que lindo essa árvore Está no meio do Da estrada Está vendo? Olha só que cheiro, que da hora É tipo Está aqui Corre Ai, eu quero fotos minhas Descobriu? Descobri mais ou menos Vê se dá para ver aqui, ó Aí você pega O meio da Da Catalunha, né E aí você vai dando zoom, zoom, zoom É isso, gente Assim No meio, ó Existem campos que você pode ir, tipo Na cidade de Aitona Que você vai direto para Aitona E aí tem os campos aí de pêssego, né Não são de amêndoas Mas esses daqui Olha Tem muita amêndoa ali, ó Tem muita amêndoa ali, ó Hoje, nas aulas de biologia Eu achei que isso já era amêndoa Já era amêndoa Porque parece Parece E o que você decidiu fazer? Aí eu falei assim Eu vou quebrar Você vem aqui Pega uma pedra Vou explicar como você faz Pega uma pedra qualquer no meio do mato Olha Coloca numa outra pedra Aí você bate Voltou para a idade das pedras Já aprendeu a usar utensílios de pedra, Bárbara? Aqui, velho Isso é amêndoa Espera aí, põe a mão Põe a mão Olha aí Olha que da hora Será que pode comer? Eu acho que tem que gastar ela antes, né Vai que bagulho é tóxico Não é tóxico Agora só falta você fazer uma fogueira Não vem daqui Coincidência? Caraca Não vem do mercado Chocada com a natureza E é isso, gente Ó, esses aqui rosinhas são os de pêssego Só que eles estão começando ainda E aí só que os de pêssego a gente vai até Aitona que não vai ser hoje E aí a gente vai embora Gostou do passeio? Gostei de sair tomar um solzinho E o bom é que a gente fez tudo de graça Isso, e eu podia aproveitar e explicar meus donos de botânica pra você Com certeza Descobri que dentro do negócio que fica castanha Eu achei que aquilo era castanha Castanha não, amor Amêndoa Entendi Entendemos E vamos embora então É isso aí Na próxima a gente vai lá ver os pêssegos Os pêssegos Os pêssegos Que ainda estão florescendo Tchau Tchau